Estou com 37 semanas e 3 dias. Posso ganhar na virada da lua? No dia 20? Beijos, amo seus vídeos. Maiara, claro que você pode. Claro que isso não tem, tá? Tô falando de dados mesmo que a gente vê na maternidade, mas não tem, eu posso dizer pra você, um estudo científico quanto a isso, que a mudança da lua é certo, que a mulher vai parir, tá? Não existe um estudo científico ainda. Acho que até eu vou fazer esse estudo científico, que eu acho muito interessante, por quê? Não existe o estudo científico, mas se você for na maternidade, sempre na virada da lua, ou principalmente na lua cheia, e você já está bem perto aí da data prevista do nascimento do seu bebê, você percebe que as maternidades lotam, simplesmente lotam. Então, minha linda, você deve ficar atenta sim, tá bom? Fique atenta, 37 semanas o seu bebê já está pronto para o nascimento. Qualquer momento sim você pode ganhar o seu amado bebê. Bom desejo pra você, um ótimo parto e um momento maravilhoso, uma ótima hora que você for ali dar a luz. Um beijo!